São 11 horas e 55 minutos, nós já estamos de volta para trazer informações de um acidente que ocorreu ontem, por volta das 4 horas da tarde, na zona norte de Manaus. Marcia Lasmaik, foi resultado de uma perseguição policial a um grupo de assaltantes. Pois é, Amaral, essa semana foi uma semana complicada com relação a isso. A gente já trouxe um outro caso também de uma fuga de assaltantes que acabou terminando na morte de uma mãe de família. E ontem também foi um susto ali no Conjunto Canaranas, um acidente assim muito feio, onde os assaltantes acabaram fugindo no veículo, bateram de frente com o micro-ônibus, deixou pelo menos duas pessoas gravemente feridas. O caso aconteceu no Conjunto Canaranas, a gente vai ver aqui na tela, coloca pra mim. O acidente envolveu três veículos. Quatro ambulâncias do SAMU fizeram o atendimento das cinco vítimas. Os passageiros deste carro foram os mais atingidos. O acidente foi causado por quatro assaltantes em fuga. Segundo testemunhas, os suspeitos assaltaram o Mercadinho, fugiram em alta velocidade em um táxi e ao chegar nesse cruzamento, bateram de frente com o micro-ônibus. Vieram pra cá, fugiram nessa miséria aí. Agora já ninguém achou mais nada. Acabou roubando meu celular, pulseira, relógio, cordão. O que que eles levaram o celular? Tudo. Levaram, botaram pra dentro de casa. Levaram do meu sobrinho, do meu irmão, celular, relógio meu. Viu o que aconteceu? Explica pra gente o que que tu conseguiu presenciar. O táxi ali veio em alta velocidade, como a população tá falando, que era um bandido, né? Fiquei sabendo que ele já veio de 157, mas o micro também teve um pouco de inadimplência, mas caramba, foi o táxi lá, foi o condutor do táxi. E aí o que que aconteceu? O condutor foi, ele bateu mais nesse, o micro veio e arrastou eles dois. O motorista ficou em estado de choque. Foi muito rápido. Ele vinha de lá, o cara bateu aqui na frente, jogou pra cima do carro e... Eu voei, eu sei que eu voei, por cima do para-brisa. Um dos bandidos ficou preso no táxi. Outros três tentaram fugir, mas a população impediu. As vítimas do acidente foram encaminhadas para os hospitais João Lúcio e 28 de agosto. Os bandidos foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Olha só que barbaridade, Amaral. Foi uma situação realmente assim, assustadora. A gente vê que as pessoas que estavam ali no local, as testemunhas, conversaram com a nossa repórter Laila Pereira, estavam desnorteadas, literalmente. Foi uma coisa assim, quando eu liguei ontem aqui para a redação, falando aqui com a redação, falando com a Luana, que estava aqui no caso, quando a gente começou a receber essas notícias, eles disseram que foi uma coisa cinematográfica. Infelizmente, os feridos eram feridos mesmo, de verdade, não eram dublês, eram pessoas extremamente feridas. E foi um susto. Infelizmente, aí, mais uma atuação desastrosa de quem vive a vida para roubar e para tirar as coisas das pessoas. Saíram ali do mercadinho, eram três homens, uma mulher, uma quadrilha ali, roubando o mercadinho, um conseguiu fugir. Eles ainda estão tentando identificar quem é esse terceiro assaltante que estava armado e que conseguiu fugir. E aí, esse envolveu aí pessoas que estavam no caminho deles. Infelizmente, cruzaram o caminho desses assaltantes e acabou nessa colisão monstruosa com dois feridos graves. A mulher do banco da frente bateu muito forte a cabeça, estava com um galo enorme e a outra teve o rosto ali cortado, feio. Então, a gente traz aí mais uma atuação desses homens que vivem a vida deles para causar desgraça, levar as coisas dos outros conquistadas com muito suor e com muito trabalho e levar tristeza para quem não tem nada a ver com as escolhas de vida desses bandidos que acabaram sendo presos ali na hora. Amaral? Isso é uma violência generalizada. E a violência não é resultado da falta de policiamento, porque sempre fazem essa relação. Sempre botam a culpa. Ah, porque não tem policial. Não é só isso. A violência está dentro das pessoas. A violência está dentro daquele que comete. E o resultado disso, você observa aqui de maneira desastrosa, como bem utilizou a Márcia Lasmar no seu comentário, o produto da violência generalizada de um grupo formado por quatro assaltantes. Uma mulher estava no meio, armados, acostumados a assaltar mercadinhos. Estavam em um táxi. Sabe Deus de quem é o táxi. Essa é que é a verdade. Assaltaram também o pobre de um taxista. Dentro desse táxi fugiam em alta velocidade, sem nenhuma preocupação com quem está na rua. Sem nenhuma preocupação com nada, porque pra eles é matar ou morrer. E dessa forma, por pouco, eles não tiraram a vida de outras pessoas, pessoas inocentes. É o segundo caso, esta semana, de inocentes feridos, resultado da ação de bandidos que aparecem aqui na tela pra você ver. Essas pessoas aqui, que acabaram levando uma surra de quem passava ali pelo local, que, indignada, a comunidade acabou linchando todos eles por conta de uma situação como essa que você vê. Ali é muito difícil. Olha só o produto da violência como vai se agravando. É muito difícil. É muito difícil se conter diante de uma situação como essa, onde inocentes estão feridos, agonizando, produto da ação criminosa de quatro pessoas que se juntaram para fazer assaltos na zona norte de Manaus. Lamentável uma situação como essa, que mancha de sangue não apenas a roupa do cidadão comum e inocente, mas mancha de sangue a nossa cidade por conta da ação de pessoas violentas que têm, na sua atitude, a própria violência que é contida dentro delas. Marcia Lajon. Amaral, a gente, eu estava ali relembrando aqui o depoimento do motorista do micro-ônibus e ele disse, eu voei por cima do parabrisas, ali por cima do painel do micro-ônibus. Se você verificar aí, por favor, Cristiano, vou pedir para voltar um pouquinho a imagem. Ele literalmente foi cuspido para fora do micro-ônibus. A gente viu ali que o nosso repórter pegou a imagem do vidro ali do parabrisas no chão, né? E estava aí, foi cuspido ali pelo micro-ônibus. Quer dizer, a gente não sabe o que foi que aconteceu ali, se ele estava com o cinto dele de segurança, se tinha o cinto. Mas, infelizmente, imagine só, o pior podia ter acontecido. Todas essas pessoas que estavam envolvidas nesse acidente, infelizmente, fora ali dessa confusão toda, as vítimas do outro veículo, do veículo vermelho, a gente vê que, infelizmente, estavam sem o cinto de segurança, foram violentamente feridas nessa colisão que aconteceu aí no meio da rua, nessa confusão toda, e todas elas, infelizmente, sem o cinto de segurança. Foi no conjunto canaranas ali, a gente traz essa situação, a agressão, a agressão dessas pessoas. Vamos ouvir de novo o que o motorista disse ali, para a gente poder avaliar, porque todas as vezes que a gente traz esse tipo de notícia aqui para a gente, a gente serve como um alerta para toda a população. A gente sabe que foi uma situação inesperada, uma atuação de bandidos que acabaram trazendo esse prejuízo todo, mas serve de alerta. Coloca a sonora de novo para mim. Foi muito rápido. Ele vinha de lá, o cara bateu aqui na frente, jogou para cima do carro e... Eu voei, eu sei que eu voei, por cima do para-bris. Porque perdeu o vidro. A colisão foi tão forte que o vidro do micro-ônibus foi parar lá no chão. Imagina só que violência. A gente espera, a gente tentou manter contato com o hospital e produto de socorro João Lúcio. Naquela confusão toda, nós não conseguimos identificar as vítimas, claro, porque ninguém vai ficar perguntando o nome da vítima que está ali, sendo atendida pela unidade, né? Móvel de atendimento ali pelo SAMU. Mas nós tentamos hoje saber como é que estava a situação, principalmente de uma das feridas que teve o rosto violentamente ferido, mas nós não obtivemos resposta, porque não houve exatamente essa identificação por nome dessas vítimas. Apesar de todo mundo saber quem eram as vítimas e de onde é que elas estavam vindo, porque esse foi um caso ali que chocou toda a cidade. Mas está aí mais um resultado, Amaral, infelizmente, da atuação de bandidos. A gente trouxe essa semana aí uma mãe de família que foi morta também, depois que bandidos tentaram assaltar pessoas ali no Jorge Teixeira, acabaram disparando, um dos tiros pegou em mais uma inocente. E ontem, mais uma atuação desastrosa de pessoas que escolhem o mal, escolhem viver na bandidagem e acabam destruindo todo mundo que passa pelo seu caminho. Foi isso que aconteceu ontem, infelizmente, Amaral. Muito bem, 12 horas e 5 minutos, vamos mudar de assunto para falar. Uma situação que é inusitada, mas que traz alegria, que é o nascimento de mais uma criança aqui na capital amazonense, só que em circunstâncias assim que chamam a atenção de todos nós, né? E esse parto que você vai ver aí, a fotografia, foi feito dentro de um carro. Dentro de um carro por um policial militar. Olha só essa imagem, que bacana, né? A imagem de uma vida que vem ao mundo e que vai conviver, infelizmente, com tantas coisas difíceis como a gente vê literalmente todos os dias aqui na tela da TV. Quem está alinhando o programa da comunidade é o Tenente Matheus. Foi ele que fez o parto? Foi ele que fez o parto, diretor? Foi ele que fez o parto. É. Tenente Matheus, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao programa agora, o programa da comunidade. Explique para a gente onde é que foi esse parto e em que circunstâncias isso aconteceu. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. O que aconteceu é que a senhora Caroline, 22 anos, ela procurou a polícia militar da 4ª Cicom, do Grande Vitória. Ela veio com grandes dores, né, de parto, informando que ela estava em trabalho de parto e que não ia dar tempo de ela chegar na maternidade. Graças a Deus, o soldado que estava comigo, o meu motorista, ele é técnico em enfermagem e deu para a gente socorrer essa vítima. O que acontece é que a gente pensou que ia dar tempo de chegar até a maternidade Ana Braga, só que quando chegamos na Alameda Cláudio Ferreira, realmente já começou a coroar e a gente teve que parar no meio da pública mesmo, a viatura, para fazer a assistência do parto. Graças a Deus, ocorreu tudo bem e a gente conduziu ela até a Ana Braga. O parto foi dentro da viatura, então? Positivo, foi dentro da viatura. Agora me diga uma coisa, tendente, situação inusitável. Acredito que para o técnico de enfermagem, a situação para ele é mais controlada. E para o senhor, como é que foi? Bom, para mim eu fiquei meio desesperado, né, porque não é algo que a gente costuma atender, né, mas que a polícia militar está lá para atender, a gente faz de tudo. Então, foi um desespero, mas que depois que aconteceu, que a gente veio ver a criança, né, que ela estava passando bem, realmente foi um alívio e graças a Deus aconteceu tudo bem. Aqui, Amaral. Tenente, está me ouvindo? Sim. É homem ou mulher? A criança? Menino. O menino, né? Vai ser policial também quando crescer, viu? Tomara. Parabéns, viu, tenente? Parabéns pela atuação aí. Amaral, ele usa o termo direitivo, fica com a gente ali, é rápido, viu, tenente? Ele usa o termo direitivo, começou a coroar. Imagina, olha que a cabeça está saindo ali, que não tem perna fechada que segura a criança não, viu, Amaral? O negócio é botar a mesma criança para fora, para poder salvar a criança, viu? Tenente Matheus, obrigado pela participação no programa da comunidade, lhe desejo sorte e sucesso na realização do seu trabalho, aí na Sicom, da Zona Leste da capital, no Grande Vitória. Obrigado mais uma vez a todos aí da equipe que participaram dessa ação inusitada, mas que felizmente deu tudo certo. E Marcelas, Marci, como você falou, se esse menino se tornar um policial, ele vai chegar sempre primeiro na ocorrência, porque ele tem pressa, ele tem pressa. Recebeu a ligação, tem a ocorrência, ele já está lá, com o pé dentro, para poder fazer o atendimento. Amaral, eu acho que o Tenente Matheus e o colega dele, que estavam ali fazendo esse atendimento, receberam realmente uma boa notícia, porque em meio a tantas ocorrências tristes que eles precisam fazer, e normalmente pegando pessoas ali, às vezes ocorrências até de morte, trazer uma vida ao mundo é sempre bom, é sempre um bom caminho, viu, Amaral? 12 horas e 9 minutos, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Márcia. Márcia? Márcia, seja bem-vinda ao programa da comunidade. Você fala de qual bairro? Obrigada. Eu moro no bairro Jorge Teixeira, terceira etapa. Jorge Teixeira, terceira etapa. Qual o motivo da sua ligação? O motivo da minha ligação é porque os vizinhos, né, que não têm consciência, jogaram todos os rixos deles na nossa rua. E tal, o Maí nos disse, é rato, é barata, é tudo, é uma sujeira doida na nossa rua. Ô, Márcia, qual o nome da tua rua aí? Olha, o nome da rua é esquisito, é Rua Piranha. Piranha. É a rua do Jorge Teixeira, terceira etapa, tem tudo nome de peixe aí. É Pirarucu, Jaraqui, Piranha, né? Exatamente. É, branquinha. É, e o lixaral tá tomando conta de toda a rua aí, né? Tomou conta aí, os vizinhos estão aproveitando, cortando árvore, estão jogando na rua, é maior sujeira. O que você vê é rato, é tudo, todo tipo de peixe que presta. Muito bem. Márcia, obrigado pela tua ligação, obrigado também pela audiência toda do Jorge Teixeira. Produção, ontem nós recebemos uma ligação idêntica, também do Jorge Teixeira, reclamando do mutirão de limpeza. Então, é mais uma ligação que a gente recebe do mesmo assunto e do mesmo bairro. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública precisa dar uma resposta. A população tá lá, todos os dias aumenta a quantidade de lixo na rua, daqui a pouco não dá mais pra passar carro. É uma situação complicada que precisa ser resolvida imediatamente. 12 horas, 10 minutinhos, você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. O que que vem pela frente aí, diretor? Alô, boa tarde, mais ligação na linha do programa da Comunidade, com quem eu falo? Olá, boa tarde. Aqui é o Sebastião Andrade, do Vila Real. Pois não, seu Sebastião? Ah, meu amigo, há duas semanas eu vinha cogitando falar com você, infelizmente não tive a condição de falar, né? O seu programa tem uma audiência, graças a Deus, bastante. Então, aconteceu ontem, o que já tava previsto no Vila Real, teve esse acidente que inclusive tava passando agora na sua, na televisão, no seu programa. O problema é que, meu amigo, esse pessoal é tudo lá, preste bem atenção, dá compensa, eu estive na delegacia lá, lá no Minos, onde tá aqui do Neves. Fora os daqui, porque ali tá um assalto horrível, ninguém pode andar despreocupado mais, qualquer hora é um assalto. E corriu tudo ali pra banda do Riacho Doce. Certo. Agora esse, infelizmente, aconteceu isso com terceiros, que não tem nada a ver, a senhora do carro vermelho. E você viu, quase era o lixado, porque o pessoal não aguenta mais, você entendeu? Não tem mais como tolerar, né? Não tem mais como tolerar. O pessoal não aguenta que faça a justiça com a própria mão, mas o pessoal não aguenta. Se você passar, sua equipe passar dentro do Vila Real, 90% dos mercadinhos já estão com grade pra atender o cliente. Não pode mais abrir as forças, meu amigo. Muito bem. É uma situação complicada, seu Sebastião. Bastante complicada, como a gente diz. Não é só uma questão de ter polícia, porque a gente entende que não dá pra colocar uma viatura na frente de cada mercadinho. É uma questão mesmo da própria violência que vem se multiplicando. O preso entra pro sistema penitenciário, ele entra lá, ele passa dois, três, quatro, cinco meses, e ele já sai com o planejamento pronto pra cometer um outro assalto. Então o nosso sistema prisional não reabilita ninguém. E quem tá fora acaba que é motivado muitas vezes por essas circunstâncias de violência e acaba minando pra área do crime. O tráfico de drogas, infelizmente, tem boa parcela de culpa em tudo isso. Então é uma situação generalizada que leva a insegurança para os moradores. Não é só do Vila Real, é praticamente toda a capital e alguns municípios do interior que vivem hoje sob ameaça iminente de a qualquer momento sofrer um assalto. E isso precisa, a gente precisa de um planejamento maior, mais eficaz. Porque não adianta também só prender, botar na penitenciária, porque quando sair vai cometer de novo, porque não reabilita ninguém. Infelizmente, a gente precisa de um planejamento macro de segurança pública e que conta com o apoio das diversas escalas do poder. Do governo federal até o município para combater esses índices de violência, esses casos que todos os dias assolam a nossa cidade. 12 horas e 13 minutos. Mudando de assunto rapidinho, vem aí Marcia Lasmar, trazendo dica para você, que sempre está ligado com a gente no programa agora, o programa da sua comunidade. Marcinha. Amaral, há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu fui ao médico fazer um exame de rotina e ele percebeu que estava com uma leve perda de cálcio. Como eu tenho 43 anos, acho melhor começar a reposição. Eu tinha visto na TV a propaganda do calcitran e resolvi tomar. Depois de um tempo tomando, eu voltei ao médico. Refizemos os exames e ele percebeu que essa perda tinha estabilizado. Até para evitar problemas futuros, eu vou continuar tomando calcitran. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção. Não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exige a calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia. Lás lá, intervalos rapidinho. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você.